E aí, então fala aí que vai rolar. Tá enrolando, ei, vai, tu afou. Ei, tá o papo. Tá vendo o motoro? Cadê o policial? Gente, o Cleveland, o que é isso? Eles saem brincando. Cadê a coveta? O cara não tá vendo? Eita carai! Cadê os policiais? O cara não pode passar o meu. Meu Deus do céu! É brincar dança, né? Está quente, olha o juiz, cabelinho de um, cabelinho de outro, chega foi outro, esse motor, deixa o rapaz passar. Rapaz, ela pode estar do meu lado, ela pode estar do meu lado, gente. Rapaz, ela pode estar do meu lado, eu não me senti o dinheiro, o dinheiro mais vou dirigir... Maravilhosa! Com essa mulher eu pulo até para a guerra. É amor É amor É amor É amor Sim, 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 sim. Não esqueça Não esqueça Não esqueça Não esqueça Que briga essa minha bola, Zé? É a Bahia. Rainha do Brasil aí, ó. Rainha do Brasil. Olha quem tá ali, ó. É a melhor. Vem, 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 então. Gostosa. Te amo. É amar você, amar você. O seu amor é como uma chão acesa queima de prazer. De prazer. Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você. Amar você. O seu amor é como uma chão acesa queima de prazer. O seu amor é como uma chão acesa queima de prazer. Obrigado.